Neste segundo episódio, veremos que a independência do Brasil não foi simplesmente uma luta entre brasileiros e portugueses. Também veremos que não foi um mero acordo a fim de manter o território e a coroa. E mais ainda, também não foi um evento isolado na América Latina. Ao contrário, a independência foi decorrente de vários processos históricos assemelhados que ocorreram na América Espanhola. Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. Poucos dias após o pronunciamento de Dom Pedro comunicando a sua permanência no Brasil, o Tenente-General Jorge Avilés organizou as suas tropas a fim de dar um golpe e tomar o poder no Brasil. Algo que ele havia tentado anteriormente, só que sem sucesso. Concentrando-se na Praia Grande, em Niterói, Avilés e suas tropas se fortificaram em um local estratégico. Dom Pedro, percebendo a gravidade da situação, enviou as suas tropas para lá e reagiu com força, derrotando as tropas de Avilés. E assim que eles foram derrotados, eles foram expulsos do Brasil. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Dom Pedro precisava de aliados. E acabou nomeando José Bonifácio de Andrade Silva a Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros. Tornando-o, portanto, o primeiro brasileiro a ocupar um cargo ministerial. Considerado um homem sábio e inteligente, Bonifácio foi o principal conselheiro, confidente e amigo do imperador. E, ao seu lado, contava com o apoio da futura imperatriz Dona Leopoldina. O agora-ministro Bonifácio recomendou ao príncipe que buscasse fortalecer os laços com as províncias, a fim de buscar apoio à sua causa. Ele já tinha o apoio declarado do Rio de Janeiro, que jurou fidelidade a ele e as suas decisões. Então, ele partiu em missão para Minas Gerais. Mas antes, ele tinha que colocar alguém para governar durante sua ausência. E assim, ele decretou que a sua esposa, a princesa Leopoldina, ficaria governando em seu lugar. Tornando-a, portanto, a primeira mulher a governar o Brasil, antes mesmo de que o Brasil fosse independente. Dom Pedro seguia ganhando apoio da população rural. E os fazendeiros o saudavam juntamente com a sua comitiva por onde quer que eles passavam. Ele estava viajando pelas províncias quando chegaram novas determinações de Portugal. Dom Pedro havia sido rebaixado a delegado temporário. E todos os representantes do Brasil deveriam ser eleitos por Lisboa. Além disso, todas as leis criadas no Brasil não teriam mais efeito. E quem se recusasse a obedecer estaria afrontando Portugal. Bonifácio concluiu que havia esgotado todas as possibilidades de conciliação. E concluiu que o destino do Brasil estaria ligado à ruptura com a coroa portuguesa. Então, ele pegou um mensageiro e o enviou até Dom Pedro com uma carta onde ele comunicava a decisão pela independência tomada com Dona Leopoldina no conselho. Dom Pedro, ao receber e ler a carta, ele arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal e disse, tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Dom Pedro desembañou então sua espada e foi seguido pelos militares. Os civis tiraram seus chapéus. E então Dom Pedro disse, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. O Brasil não se fragmentou em pequenas províncias comandadas por caudilhos, líderes políticos, militares, autoritários. Dom Pedro I era uma força simbólica que manteve a territorialidade do Brasil e iniciou o período que ficou conhecido como o primeiro reinado. A independência do Brasil livrou o país de um governo semelhante ao que aconteceu na França depois da Revolução Francesa. E não foi simplesmente uma revolta dos brasileiros contra Portugal. Precisou de uma guerra sangrenta para poder libertar o país. Houve uma cisão e os próprios portugueses se voltaram contra sua coroa. Foi uma secessão. Tratou-se mais de uma emancipação do que dos fratricídios que ocorreram nos países vizinhos. Enquanto Dom Pedro voltava com a sua comitiva de São Paulo para o Rio de Janeiro, o império estava começando a ser organizado pelas mãos de Bonifácio e da dona Leopoldina. Lembremos-nos que foi durante esse período que o Brasil obteve a sua primeira insígnia. José Bonifácio, dona Leopoldina e o artista francês Jean-Baptiste Debré idealizaram a bandeira nacional. Essa bandeira trazia as cores verde da casa de Bragança, amarela da casa de Habsburgo e no centro trazia a Cruz de Malta ou a Cruz da Ordem de Cristo, que simbolizava os primeiros navegadores a cruzarem o Oceano Atlântico e a virem a descobrir o que seria o Brasil. Se você quiser saber mais sobre as bandeiras que o Brasil já teve, é só clicar no card acima. Alguns meses depois, a cerimônia de coroação aconteceu na Capela Imperial. O imperador, vestido de tons verde e amarelo, recebeu a sua coroa. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, sua majestade imperial, Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Contudo, alcançar a independência do Brasil e mantê-la eram coisas distintas e ainda haviam muitos desafios que o imperador teria que combater durante o primeiro reinado. Após a declaração de independência, era necessário terminar as guerras com as províncias rebeldes. Essas batalhas duraram de fevereiro de 1822 a março de 1824, terminando somente com a rendição da guarnição portuguesa em Montevideo. A guerra foi travada tanto no mar quanto em terra e envolveu forças regulares e milícias civis. As batalhas aconteceram nos territórios da Bahia, Cisplatina, Vice-Reino do Grão-Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Portugal precisava aceitar a independência a fim de garantir o reconhecimento internacional e a Inglaterra foi a principal mediadora. Porém, eles exigiram que o Brasil mantivesse os acordos comerciais feitos durante o período joanino e que acabasse com o tráfico negreiro. Somente em 1825, Portugal reconheceria a independência do Brasil e assinaria o Tratado de Aliança e Paz. Porém, eles exigiriam uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e o Brasil, por sua vez, teve que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra, aumentando, portanto, a sua dívida externa. Além disso, os portugueses exigiam que o Brasil sequer reivindicasse, incentivasse ou participasse da independência das colônias africanas. Em um primeiro momento, os países latino-americanos não reconheceram a independência do Brasil por conta do governo monárquico. Isso só aconteceu por conta da influência e das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Aliás, em 1824, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecerem a independência do Brasil. E isso fazia parte da política americana que a América deveria ser governada pelos países de forma autônoma e independente da influência europeia. Com apenas 23 anos de idade, um jovem príncipe tornou o Brasil livre de retornar à condição de colônia portuguesa. Por isso, precisamos aprender e a reconhecer as virtudes daqueles que nos formaram. E no próximo episódio, conheceremos, então, a história desse jovem príncipe, Dom Pedro I, e que mudou, de fato e definitivamente, os rumos da nossa nação e da história do nosso país. Então, até lá!